Música MPF Maranhão pede a suspensão do transporte terrestre e aéreo de passageiros no estado Serasa limpa nome, dívidas podem ser parceladas em até 48 vezes durante a crise Brasil já soma 34 mortes e quase 1.900 casos de coronavírus Maranhão confirma mais seis casos de coronavírus e já são oito infectados no estado Olimpíada de Tóquio é adiada para 2021, depois de pedido do primeiro-ministro do Japão Ministro do STF suspende cortes no Bolsa Família durante estado de calamidade pública por conta do coronavírus Covid-19, comércio de Tumtum, começa a limitar números de atendimentos, vigilância sanitária e polícia fiscalizam Música Música